Olá família, estamos aqui de volta para mais uma serenata super especial e hoje vamos surpreender a dona Paula. É um dia normal, um dia comum, nem um dia especial, mas que a partir de hoje será um dia super marcante na vida dela. Venham conosco para ver qual será a sua reação. Desde o que se amou, você só me ouve este momento em que os mãos levantaram Desde esse dia em que sozinho eu estava Quando o seu olhar no meu se encontrou Soube quem me amava em mim Soube quem buscava mais de mim Por muito tempo me esperou Então cheguei Soube quem me amava Entendi Pois eu não podia Resistir Com um beijo e com amor Entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Que o seu carinho, o seu amor Era um pra mim Como um sussurro Ouvi sua voz Em meu silêncio Me chamando cada dia Mais pra ti Sobre quem me amava Entendi Sobre quem buscava Sobre quem buscava Muito mais Mais de mim Por muito tempo me esperou Então cheguei Sobre quem me amava Entendi Pois eu não podia Resistir E com um beijo e com amor Entreguei meu coração Me apaixonei Me apaixonei Um dia normal Um dia comum Pra dizer o quanto Ele te ama O quanto tu és especial E indispensável Na vida dele E não só Dos seus filhos também E eu tenho uma mensagem E eu tenho uma mensagem Esse simples gesto Manifestar o quanto tu és importante Pra cada um de nós Que amamos muito Os seus povos E suas filhas também Muito obrigada Obrigada Um beijo e com um beijo e com amor Entrevei meu coração Me apaixonei Um beijo e com um beijo e com amor Agradeço a Jeová por ter me dado aqui Um excelente marido E Obrigada mesmo Pelas surpresas Estão sem falar De nada De nada Você merece uma equipe Obrigada mesmo E na verdade deu uma surpresa Então Não esperava Pensei que fosse Apenas uma saída Um beijo e com 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 um não posso perder essa chance. Quero me mandar com ela lá também para cantar para mim, para ver que eu tanto amo, para as meninas, para se estourar nesse momento. Ela só tem nem sobre essa lei. Obrigada, muito obrigada mesmo de coração, pelo esforço, por tudo o que fizeram para esse dia ser especial. Ela nem fez força, fez com um dom, com uma voz espetacular, alegra muitos corações, é muito espetacular. Eu tenho essa força, Deus te abençoe, é aquele tom que pede em si mesmo da alegria.